Meu nome é Arthur Maranhão, eu tenho 19 anos, sou estudante de publicidade. Antes de conhecer Jesus, eu tinha uma rotina sem graça, sem sentido, sem proposta algum. Aos 15 anos de idade, eu sentia muitas dores no braço, onde minha mãe me levou para o médico, e a gente descobriu que eu estava com câncer. Isso abalou muito minha família, abalou meus pais, a minha irmã, porque a gente já tinha perdido vários parentes com esse mesmo problema. O câncer já estava com 3 centímetros e ele já estava com metástase para o resto do corpo. Isso desestruturou toda a minha família, meu pai entrou em desespero, minha mãe não sabia o que fazer. Eu vinha para a igreja, mas eu não conhecia esse Deus de perto, esse Deus da cura, esse Deus amigo, esse Deus que se preocupa. Mas com esse meu problema eu vi onde pessoas da igreja se comoveram comigo, ajudaram, entraram em oração, e isso eu senti o cuidado de Deus. Então eu fui fazer a cirurgia para ver se o câncer era benigno ou maligno. Quando abriu não tinha mais nada, tinha só água, não tinha mais nada. Os ultrassons depois, exames depois, mostravam que meu osso estava limpo, que meu corpo estava limpo. Eu fui curado instantaneamente por um Deus que me provou que era um Deus de amor, um Deus de perto, um Deus que se preocupa, um Deus que sabe os problemas que a gente passa e que se preocupa com a gente. E foi com todo esse cuidado, esse amor de Deus que eu fiquei firmado na igreja. E hoje eu sei o meu propósito, hoje eu sei para que eu vim, eu sei que não foi nada em vão, eu não nasci em vão, eu sei porque Deus tem um propósito e tem uma missão para mim aqui. Hoje eu faço parte da videira sede, onde eu sivo em vários departamentos, sou líder de grupo de crescimento, faço videira intenso, dou o meu melhor na igreja, porque eu sei que Cristo Jesus deu o melhor dele por mim. Hoje não importa o tamanho das dificuldades, porque eu sei o tamanho do meu Deus e do amor dele por mim. Deus teigen o melhor 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 dele por mim, que eu sei o tamanho do meu Deus.